Deus de Israel Se é de barro, madeira ou de metal Não é Deus pra que seja adorado Certo dia no templo de Tagom Adorado pelos filisteus Foi levada a arca do Senhor Representando a presença de Deus E a porta do templo foi fechada Deus a sua cabeça decepcou Pelo Deus de Israel foi humilhado E a derrota do pobre foi fatal Se é de barro, madeira ou de metal Não é Deus pra que seja adorado Vejo gente inocente se prostrando Humilhada diante de um Deus Extraído de um toco de madeira Que o próprio no mato escolheu Semelhante a um homem esculpido Com o nariz bonito e afilado Com o rosto tristonho e derrotado De quem foi ofendido e passou mal Se é de barro, madeira ou de metal Não é Deus pra que seja adorado Diferente do Deus de Israel Ele pode ser homem ou mulher Leva nome de Paulo, de José De Maria, Joana e Conceição É o Deus de muitas religiões Venerado em igreja e candomblé Onde muitos exercem sua fé Esse pobre deusinho sem moral Se é de barro, madeira ou de metal Não é Deus pra que seja adorado Nasceu morto, mas não foi sepultado Nem a si mesmo pode proteger É um bolo de barro e de madeira Que não ouve, não fala e não vê Pode ter aparência de animal Pra igreja esse Deus não tem valor Tem poder para perdoar pecados Fabricado por um profissional Se é de barro, madeira ou de metal Não é Deus pra que seja adorado Mas o Deus dessa igreja é diferente Criador da terra, céu e mar Seu poder não se pode avaliar Quanto mais seu infinito amor Que morreu pra salvar o pecador E o seu público não pôde segurá-lo Pois ao terceiro dia ressurgiu Vitorioso também glorificado Por seus filhos da terra é adorado Ele é Deus, ninguém pode questionar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti